Boa noite, Nets Club! Boa noite! Não, 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 mais animação! Boa noite, Nets Club! Boa noite! Agora, diretamente, surgida da cadeia, ela que vai dar dicas de moda evangélica. Pode aplaudir muito! Bispa Sônia! Então, nós vamos fazer os testes com vocês, não para expor vocês de maneira normal, não em Jesus, entenda. Esse teste é para te proteger, para te ensinar, para fazer você melhorar como mulher. Amém? Então, por favor, ninguém aqui vai se sentir ofendido, nem diminuído, se não passar em um dos quesitos. É só para você se ligar e melhorar. Amém? Então, você vai conseguir primeiro uma parceira aí para te ajudar, porque a maioria do teste é individual, mas em algum momento vai precisar de uma parceira aí do seu lado para te ajudar. Vamos ficar de pé! Muito bem! Agora presta atenção, galera! Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Fica aí! Fica aí! A barriga está aparecendo. Não, gente, não é para me responder, não. É só para verificar. Se a barriga está aparecendo, nem que seja um pedacinho, essa roupa não está à sua altura. Segundo teste. Abaixa-se para adorar o Senhor. Agora olha lá para os seus seios. está aparecendo um reguinho. Se estiver aparecendo um pedacinho da mama ou se estiver aparecendo um reguinho, essa roupa não está à sua altura. ou então você tem uma alternativa. Vem cá, Ana. Olha aqui a alternativa da mulher cristã. Como é que chama? É o tampa-colo, ó. Pedacinho de pano que você aprende. Vocês já compraram tudo? Então, olha, fica a dica. Ouça lá com a sua costureira. É muito simples. Mostra você pode. A gente vai dar muitas dicas. usar camisetas, usar outras coisas para cobrir o seu colo, né? O seu tesouro que é do seu marido. É só para o seu marido. Muito bom. Agora você vai virar de costa para a sua amiga. Aí vocês vão ver quem vai virar de costa aí. E ela vai olhar se a marca da sua lingerie pode se ver. Olha essa calcinha, está marcando o bumbum dela. Muito bem. Já deu para todo mundo se olhar aí? Aí se falar com a sua amiga, olha, está marcando, viu? Algumas podem dizer, estou vendo até a cor. Aí deixa eu te falar. Gente, isso não é nem uma questão de ser cristã, não. Isso é padrão de elegância. Se você perguntar... Se você perguntar para a Glorinha e Calil, minha amiga, Costanza, Pascolato, elas dirão a mesma coisa. É questão de elegância. Lingerie marcando a roupa é deselegante. Então combina com a princesa que você é. E o último teste. Ah, não. Mais dois testes. Olha para a sua amiga. Abre as pernas assim. E vê se está aparecendo alguma coisa. Transparência. Ou na blusa, ou na saia, no vestido. Vê se tem uma transparência aí. Muito bem. Presta atenção. Anágua não é demodê. Tá? Não é demodê. Você pode comprar anáguas. Elas existem. E são para ser usadas. Ok? E por último... Está falando? Por último, se assentem. Olha aí para o comprimento do seu vestido. Da sua saia. Precisa de com a Bíblia para completar? Se precisa com a Bíblia para completar? Essa roupa não está a sua altura. Então Deus abençoe vocês, meninas. Boa noite, Reds Club. Boa noite, Reds Club. Lembrando que a gente desceu no metrô. Descemos no metrô errado. Descemos na Ceilândia. Viemos na Pedra Reds Club. Então, gente. A próxima agora... A próxima obra de Brasília. É aqui ó. Vitória House. Pode aplaudir que vai ser babado. Se a Reds Club era babado. A Vitória House. Vocês não sabem se vai ser Vitória House, Vitória Trinity, Vitória Bala. Vai ser alguma coisa. Vai ser escândalo. Babalu. Vitória Babalu. Então aguarde, gente. Vitória House. Porque ele pode tirar esse espaço. Mas não vai tirar o ferro de magia. Tomar no cu, gente. O show continua agora com um pausão. É isso?